De volta com o Arte Brasil para o momento da pintura em tecido. Você que é apaixonada por esta técnica ou quer aprender é agora, na companhia de Taninha Ávila. Ai, que delícia! Gente, olha que fofinha! Ai, que gostoso, quentinho! Tá gordinha! Gordinha? Quantas roupas você tem? Quatro. Quatro blusas? Quatro, minha filha. 40 graus de Rio de Janeiro. Baixo aqui não dá certo, não. Estranha bastante a temperatura. Nossa, você é estranha. Nossa senhora. Mas a nossa pintura de hoje, a nossa porquinha, ela tá feliz. Ela tá sem frio nenhum, verão. Olha aí que linda. Essa é a Franciele. É a Franciele. A Fran. Vamos aprender a fazer ela hoje. Eu tenho uma amiga que chama Franciele, ela é de Campinas. Fran, essa porquinha eu vou mandar pra você. Essa porquinha te representa. Te representa. E olha, eu tô muito feliz com a Taninha Ávila, porque além da porquinha Franciele, ela já estava saindo de casa, voltou correndo. Lá vem. Para trazer. Não, não abre não, minha filha. Não abre não. O que não abre não? Vou abrir. Aqui, ela tá cada vez mais folota. E ela lavando, tá cada vez pior. Olha que linda, gente. É a cueca da sorte. Eita aqui, ó. Hoje vai ser mais um sucesso esse programa. Bonitinha aqui. Ó, nem sei que de lado, porque eu tava pra cima. A massa de qualquer jeito. Não, não tem nada pra escolher aqui, né? Não, mas tá tudo sujo, né? Tudo sujo. Essa é a cueca da sorte. Tá aqui escondidinha, ó. Ai, gente, fechamento. Olha essa cueca. Ela põe aqui escondidinha. Ela achou que eu não ia mostrar. Não tem jeito, mas não tem jeito. Esse é o problema de você dar confiança, abrir muita liberdade, ficar muito íntima. Aí a pessoa já se acha, né? A minha best friend que fica me expondo a essas situações. Mas, Rita, estou muito feliz de estar aqui e quero dar um recado, tá, gente? Nós vamos pintar já. Só quero dar um recado pra o último programa que a gente teve. Foi um sucesso. Os outros começaram a mandar recado pra mim. Taninha, mas eu já comprei o kit. Não falei do cartão de crédito? Falei. Tem que pegar emprestado, não ser caloteira. Dei todas as recomendações. Mas aí o povo agora está pedindo pra eu orar pra pagar o kit. Eu falei, gente, mas a oração não dá jeito, não, gente. Tem que pagar o kit a trabalhar, tá? Então, recadinho especial pra você. Trabalhe, pinte bastante, que Deus te ajuda a pagar o kit. Tá bom? Agora vamos pintar. Vambora. Quem não viu essa aula, pode ir lá no YouTube, no canal do Arte Brasil e conferir, né? Verdade. Já estou ajudando aí na propaganda, tá? Isso. Programa artebrasil.com.br Então, vamos lá, gente. Gente, ela é fácil, simples e com o nosso kit fica ainda mais, né? Porque é aquele velho lenga-lenga. Tem legenda, tem DVD, tem tudo pra ajudar. A gente vai dar a base no rostinho dela com... Esse trem tá me incomodando, fazendo minha cunheca aqui nessa mesa. Ai, meu Deus. Deixa eu pôr pra dentro. Bota pra dentro esse trem. Olha só, gente. Uma, duas, três, quatro. Pronto, pus pra dentro. Obrigada, amiga. Aí, ó, a gente dá a base com salmão bebê, aqui, ó, no rostinho, no bracinho, na perninha. O que for pele. Tudo que for pele. Aí, amiga, vai abrindo o caramelo aqui pra mim. Pronto, caramelo. Hoje a Rita vai me ajudar. Sou auxiliar. Isso. Tampinha ou pote? Não, pode botar tampinha mesmo. Aí, a gente dá a base. Lembrando que a base é sempre muito generosa, tá? Preenche bem, ó. Ó, preenche bem, porque a trama precisa estar bem selada, sabe, Rita? Aqui tá muito bonitinho, porque tá na tabuinha. Mas aí, depois que você levanta o trem e tira, fica... dá pra você ver lá do outro lado. Entendeu? Então, por isso, dá uma cobertura legal. Isso, uma cobertura legal. Sem ficar grossa, mas, porém, uma cobertura legal. Isso aí. Mas aí, é nesse momento que as meninas confundem as bolas. Tipo, na base, elas são pão dura, na sombra, elas querem ser generosas. Aí, mancha o trem todo, fica uma, sabe, um samba. É isso que não pode acontecer. Pra isso, você pega a tinta um lado só do pincel. Mostra o outro lado. Ó, o outro lado não tem. Tintinha um lado só. O lado que tem, beija o risco. A gente já falou isso também na outra aula, ó. Beija lá, ó. Encosta lá e beija. Ó, jogou. Se o seu pincel tá sem nada, você volta esfumando. Se o seu pincel ainda está com o resto de tinta, não seja preguiçosa. Lava o pincel, seca e volta esfumando rapidinho. Esse é o segredo pra pintura ficar suave. R para o pouco. Entendeu? Tipo, ah, botei pouquinho, tem como você botar mais. Você botou muito? Não adianta, filha. Nem com oração o trem fica bom, não, tá? O povo gosta de botar a culpa na oração. Acho que oração resolve tudo. Não resolve, não. Ó, pintou mal pintado. Olha lá, ó. Joga aqui. Ao redor do olhinho. Tá demais. Concorda comigo? Ficou mais forte do que o da orelhinha. E aí? Ficou mais forte. Olha lá. Lavei. Quero ver. Lavei o pincel, umedeci e vim rebolando, espalhando isso aqui. Tá? Olha lá. Vem espalhando. Isso aqui, a gente faz abaixo da orelhinha, em volta do narizinho dela. Narizinho aqui, a gente tá sendo generoso, né? Olha o tamanho da nareba dela. Ó. Aqui. E no bracinho, a gente pega também, ó. Tintinha um lado só. Quanto menor for ficando o negócio, menos tinta você vai botando no pincel. Porque a área é pequena, então a chance de fazer um estrago é grande. Ó, vai depositando a tinta assim, pra preencher o cantinho, tá? Tira o excesso. Lava, tira o excesso. Tira sempre. Sempre. Olha lá. Já vai suavizando. O segredo do degradê é você não saber onde ele começa nem onde o outro termina. Elas estão ali bem unidinhas, bem misturadinhas. Aqui por cima da mãozinha, a mesma coisa. Tudo que tá atrás... Mãozinha não, né? É dedinho, sei lá o que é esse trem aqui. Patinha? Patinha. Unhinha? É. Tudo com unhinha, né? Olha lá, gente. Então, já demos a sombra. Aqui na perninha também, ó. A sainha tá por cima. Ó, sombra ali. Tá? Tá? Então, aqui, gente, é muito fácil. Sombreia. Agora, vamos para a sainha. A sainha dela, a parte de cima, ela é pintada com o verde. Como vocês podem ver na peça já pronta. Aqui é anágua, tá? Essa anágua, ela é branquinha, tá? Eu vou fazer anágua, é... Ritinha. Porque nós estamos tudo com unhinha. Ritinha, porquinha. Ó, a parte de cima, meus amores, ela é verde-oliva. Tá? Verde-oliva que é o vestido. Essa parte aqui é anágua. Então... Vou fazer anágua. Pode fazer anágua, amiga? Você sabe que essas palavras, anágua, combinação, são palavras que... Ela fala assim, ah, já sumiu do dicionário, sumiu nada. Não. Mas segura anágua aí um pouquinho. Porque eu quero que você pinte como a taninha. Para fazer isso, você precisa desse kit que eu vou mostrar para vocês, que a vitrine do artesanato traz com muito carinho. Olha só, a própria Taninha Ávila ensinando você a esse movimento de luz e sombra. Nesse DVD você aprende tudo. Todos os segredos, todas as técnicas. E você vai pintar cinco lindos motivos. A corujinha Estela, a galinha, a porquinha Francielle. Com todos os detalhes, você vai poder pôr quantas vezes você quiser para rever a aula. Tem também a boneca Karina e a abelha com coração. E olha só, além do DVD, vem também a apostila, que traz todas as informações, tintas, os riscos, tudo. E olha só, na apostila, além do complemento com as aulas do DVD, ainda tem cinco outros riscos. Riscos extras. Então, você tem cinco aqui, mais os dez. Cinco daqui e cinco daqui, dez riscos. E tudo está aqui, tudo que você precisa para pintar com a Taninha. Olha só, os riscos também já estão aqui em tamanho natural, tamanho que você vai pintar aí na sua peça. Tem também dezessete tintas, as mesmas que a Taninha usa. Quatro panos de copa, uma eco bag de algodão cru, quatro pincéis, um carbono vermelho, que é exatamente como a Taninha usa. E ainda vai uma entretela e um tecido estampado para você decorar aí os seus panos. Então, não perca tempo. Tudo que você precisa está aqui ainda com a Taninha ensinando. Você ligue agora 0800 200 5300 ou então vitrinedoartesanato.com.br. E se você ligar agora ou acessar a loja virtual e pedir esse kit, nós já mostramos para você. Ainda vão mais cinco panos em algodão para você pintar aí os seus panos e começar a ganhar dinheiro, gente. Como a Taninha disse, pinta, ganha dinheirinho, paga o kit e pinta mais e pinta mais e ganha mais dinheiro. Está aí, olha, vitrinedoartesanato.com.br. Taninha, você está pintando anágua? Não, já estou pintando vestido, já estou adiantando tudo aqui. Então, vai adiantando aí porque nós vamos por um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Então, vai adiantando tudo aqui. Para você que curte o Arte Brasil e mais ainda curte bastante artesanato, eu quero fazer um convite a você. Para que você vá até a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, como você conferiu em todo esse mês de julho. Olha só, tem uma oferta especial, a oferta do dia esperando por você. Então, faça o seguinte, entre no vitrinedoartesanato.com.br, veja a oferta do dia, já faça aí o seu pedido. E se você tiver dúvidas, também pode ligar no 0800 200 5300. Vamos fazer a arte, gente, vamos fazer muita arte. E aqui, com a Taninha, nós estamos aprendendo a pintar a porquinha Francielle, que inclusive, essa porquinha faz parte aí do DVD, em que a Taninha ensina o detalhe da sombra, da luz e olha a perfeição dos desenhos. Você parece, tem a impressão pelo menos, de que a porquinha está com volume ali. Isso é que é legal, parece que ela vai sair do pano. Mas então, amor, a gente já adiantou aqui, né? Que eu quero dar duas dicas. Quando a gente vai pintar um babado, que ele tem uma cor clara, está riscado e eu dei a base, por exemplo, de branco. Está o trem fazendo em eco, ó. Quer aparecer. Então, aqui fica fácil você identificar onde você vai colocar o... Hoje o trem está que está aqui, Rita. Suviando, o trem está querendo aparecer. Ai, gente, só porque eu estou com frio, eu não estou aguentando mexer os braços, sabe? Eu estou com a impressão que esse trem vai rasgar aqui, de tanta roupa. E eu estou tão tranquila, eu estou com uma blusinha fininha e estou aqui, ó. É o costume, Bova, é triste esse negócio, né? É que o rio é muito mais quente, né? Muito quente. Eu chego aqui, está dando 35, eu estou de boa, está todo mundo botando os bofs para fora. E eu estou tranquilona. Agora chega no frio, terrível. Vamos voltar aqui. Eu perco o foco muito rápido, me perdoem, pessoal. Ó, vamos voltar. Eu estava dizendo que quando está no branco, fica fácil você ver o risco. Então, você vem aqui com a tinta, ó, cinza. Ainda coloquei muito. Vou na cueca, tiro o excesso. Ó, volto aqui, olha lá. E dou essa sombra para simular o movimento, né? O movimento do babado. Tem que parecer o que está por baixo e o que está por cima. Essa parte que está por cima aqui é onde dá o movimento do babadinho. Você vem com a sombra por baixo. Aí você vem com mais cinza e dá aqui a sombra embaixo. Porque esse babado de cima é o vestido. Está por cima. Aí você dá a sombra aqui também. É isso que define a roupinha. Parece que a roupinha dela está voando. Porque, ó, agora aqui, ó, vem com cinza e dá a sombra por baixo. Joguei aqui? Agora vem esfumando, porque esse trem não pode ficar assim, né? Você tem que esfumar isso aqui para dar um degradê legal e ficar show. Ó, tá? Agora aqui tem outra ondinha. Essa ondinha é menor ainda. Então, menos tinta ainda. Isso eu aprendi. Ó. Você me aguarda que no próximo programa eu apresento e você ensina, tá? Aham, tá bom. Porque essas apresentadoras já devem fazer nessas sombras, senhor, de olho fechado. Eu tenho algumas habilidades, mas para pintura em tecido, só aprendendo com você. Levando seu DVD para casa e aprendendo. Colocando você a taninha todo dia, todo dia para me ensinar. Não, mas é fácil, rouba. É fácil. É fácil. Ó, a gente já fez ali o movimento. Tá aqui. Agora, e quando a desgrama do negócio é verde escuro? Passa por cima do risco todo. Então, o que você vai fazer? Você não vai passar por cima do risco todo. Você vai pegar o verde pântano. Aqui eu dei a base com verde oliva, tá? Aqui não tem a... Sem querer, fiz uma luz aqui. Caiu. Você coloca aqui, você não passa tudo por cima. Por quê? A gente está ensinando para senhoras de idade. Muitas das vezes não enxergam bem, né? Muitas pessoas, tem muita gente nova, mas tem muita senhorinha que pinta também. Então, amorzinhas lindas que não enxergam bem. É só você ter cuidado aqui nesse momento. Fazer parte por parte. Ó, você vai fazer parte por parte. Você vai pegar o verde oliva e vai passar. Não vai passar aqui nessa onda, não. Você vem com o verde pântano. Ó. Joga aqui, faz esse movimento. Correto? Mas também não deixa assim. Você já vem com o verde oliva rapidinho e acaba de preencher. Porque se você deixar o verde pântano secar aqui, marca e pode ficar feinho, tá? Olha lá. Pronto. A sombra já foi dada. Não vai ficar perfeita, mas pelo menos ela vai ficar definida. Depois você vem retocando. Aqui, ó. Eu tô dando uma atenção especial a esse babadinho aqui, porque o pessoal tem muita dúvida. Muita dúvida pra fazer o babado. Ó. Aí você vem esfumando a sujeirinha. Não joga o verde pântano e deixa, não. Você vem com a sujeirinha dele, ó. Vai espalhando essa sujeirinha. Que essa sujeirinha, ela vai se unir com o verde oliva. E tudo vai dar certo. Vem cá comigo. O povo vai ver minha bota de cowboy. Ai, meu Deus. Vamos passar rápido. Depois eu vou mostrar a bota de cowboy dela. Vai nada. Ai, que horror. Você tava falando que você aprendeu, né? Claro, com todas as dificuldades do começo, mas aprendeu. E você não só aprendeu, como ensina nesse DVD, o que as pessoas vão aprender, assim, a técnica que você ensina, os desenhos. Porque eu sei que aí tem a corujinha Estela que nós já pintamos, a galinha, a porquinha de hoje. E a boneca Karina, a abelha. Fala pra gente desse teu material. Você tem certeza que eu posso falar? Pode falar. Então, agora o espaço é meu. Gente, show. Aqui está o risco da porquinha Franciele. Meninos, por favor. Mostrem aqui. Essa é a nossa aula de hoje. O grande diferencial desse kit é esse, Ritinha. Tem a estrelinha e tem a bolinha. Então, ali tá a nossa linda porquinha Franciele e aqui está a legenda dela. Onde você estiver vendo estrelinha, você vai iluminar com o branco. Onde tiver a bolinha, você vai fazer aquele processo que eu ensinei ali, de jogar a cor mais escura, de vir sombreando. Essa é a nossa proposta pra esse kit. E todos os riscos trazem essa legenda. Todos, porque além das cinco aulas do DVD, a gente tem mais cinco, que é a semaninha. Então, até a semaninha que não tem a aula, a galera de casa consegue desenvolver também. Porque tem estrelinha, tem bolinha pra todo lado. Então, observando os riscos, consegue pintar. E olha, tem também os esquemas de cores, todas as orientações na apostila que traz as orientações do DVD e mais cinco riscos extras, como a Tania disse agora. Até as tintas são as que você usa. Até as tintas são as que eu uso, mas eu ainda tenho uma dica especial. Se você olhou o DVD, porque a pessoa tem que ser autêntica. Tania, odiei essa roupa de portuguesa dessa porca, que tá vermelho, com verde, tá parecendo escola de samba. Não gostei disso. Eu quero botar rosinha com azul, eu quero botar uma coisa mais suave. Você pega as cores que estão no kit. São 17 cores. São 17 cores e pega e faz do seu jeitinho. E olha, já vão os panos de copa pra você treinar. Quatro panos de copa, a eco bag pra você pintar também, que é de algodão. Os pincéis que você tá vendo aí agora, são quatro pincéis. Até o carbono, que você usa o carbono vermelho, é o mesmo da Tania. Tem a entretela, né, Tania? Tem até o tecido pra você fazer um acabamento bonito aí nos seus panos de copa. Então, faça como a Tania, comece errando pra acertar depois. Que é isso aí. Então tá aí, olha, 0800-205-300, o telefone pra você ligar e pedir, mas também a loja virtual facilita muito, vitrinedoartesanato.com.br. E vamos pra lá. Vou pegar aqui o carbono. Pera aí. Então tá bom. Olha só. Vou pegar o carbono, porque eu já vou mostrar. Você deu uma dica aqui, o pessoal que comprou aqui já reclamou. Você não quer dar a dica daqui a pouquinho? Posso dar, você se manda. Então deixa aqui o pano de copa. Ah, o carbono. A gente volta já. A gente volta já. Hoje o Arte Brasil tem a super arte de Taninha Ávila E muita gente está aprendendo com a Taninha Faz os trabalhos, fotografa, publica em nossa página no Facebook Muito legal Então você também pode fazer isso Você pode fazer o artesanato de qualquer técnica Fotografar e publicar em nossa página no Facebook E se você fizer isso, o seu artesanato pode aparecer aqui No Momento Fan Arte Brasil E olha, muita gente se inspira nas pinturas que nós trazemos aqui E outras, claro, nós temos muita gente criativa fazendo peças lindas Olha só essa peça que a Leilane, lá da Bahia A Leilane Cardoso de Itatim Ela fez a bonequinha, fez o vestido de crochê E simplesmente ficou muito charmoso Porque virou o vestido barrado Ah, que legal A Jana Roveri de Caxias do Sul Lá no Rio Grande do Sul fez essas almofadas lindíssimas De Capitonê É, nós vamos ensinar aqui ainda no Arte Brasil A Jociana Silva Essa sim, está vendo essa joaninha? Quem será que foi a professora da Jociana, hein? Taninha Ávila Aprendeu com você, viu, Taninha? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar A Jeane Santos de Recife, Pernambuco Fez uma toalha de mesa em crochê Olha só, fez um centro de mesa E você pode fazer a arte que você quiser Às vezes tem muitas técnicas Hoje nós estamos aqui com as pinturas da Taninha E olha só, a Jociana, você foi professora dela Babado, menina, eu vi na hora, eu lembrei Olha, você viu a joaninha, você falou Pai, eu conheço Menina demais, ela falou, ela mandou pra vocês o recadinho Mandou o recadinho que aprendeu com a Taninha Nossa, ela é muito especial, João, um beijo pra você Ela não é mais a minha aluna Porque eu parei de dar aula, né? Com essa coisa, essa de gravação E viajar muito, aí eu resolvi parar Mas, todos os dias ela me manda recado Ai, que gracinha De bom dia, de bom dia, de bom dia O dia que ela não manda bom dia Você é estranha Eu falo, é, será que essa menina tá passando mal? Tá bem? Ela tá bem? Eu fico preocupada, porque ela é um amor de pessoa Então, eu quero mandar um beijo Quero mandar um beijo pra Jô Que ela é muito especial E olha que chique Ela aqui no Arte Brasil, junto comigo Olha que legal E no bloco anterior, a Taninha falou do carbono Pegou e trouxe pra cá O que você quer mostrar? Sim, porque é sempre legal a gente dando um retorno Pra quem adquire o kit Às vezes as meninas adquirem, gente Aqui a gente fala tudo, tá? O carbono, olha só Ele tem muito pigmento Tá novinho, zero bala Saindo da loja Até a sua casa Então, às vezes, na hora que você vira o carbono Coisa rápida, tá, gente? Na hora que você gira ele assim, né? Você gira, joga o risco aqui em cima E risca Ele fica muito forte E se no caso você é igual eu Ai, debruça E risca Quando chega do lado de cá Tá uma lenha Ah, só um pouquinho que você pôs, né? Olha ali, gente Só um pouquinho que eu só simulei Desculpa aí, tá? É, ficou vermelho É, a gente tem que pedir desculpa toda hora Porque esses meninos é tudo na vida da gente, né? Com certeza Então Aí, qual é a dica que eu te dou? Pega papel higiênico Papel higiênico mesmo, tá? Pega o papel higiênico Abre o seu carbono todo E vem passando Passa, joga fora Pega mais papel higiênico Passa De leve De leve Só pra tirar essas Pra você tirar esse excesso de pigmento Que tem, tá? Então isso já ajuda bastante A você Porque tá novinho Então é normal que ele solte tinta mesmo Bom Nós só pegamos do kit pra poder exemplificar Vou voltar pra cá Inclusive, Taninha Esse kit que tá tão legal aqui Nós temos também Eu esqueci de falar Mais cinco panos de copa Então você que não pediu ainda Pensou, ah, eu não sei se eu peço Peça Porque além de receber risco Tudo isso que você viu Ainda vai cinco panos de copa Em algodão Olha que coisa boa E vai pintar muito, não vai? Com certeza Nossa, gente Fica muito bonito Eu assino embaixo Tem umas que são espertas Elas já compram Depois de uma semana Taninha, já pintei tudo Manda foto Foi por isso que eu dei aquela ideia ali De você mudar as cores Entendi Porque às vezes você enjoa Você fala, poxa, já pintei tanto Pega o mesmo risco E bota outras tintas Que vai ficar lindo Lindo Então, amor Vamos passar aqui Essa parte do babado Do vestido Tudo é verde oliva Tá? A palinha vermelha O sapatinho vermelhinho também E vamos passar aqui Só para Esse tronco Tá? O que você faz com o tronco? Você preenche Ele todinho De siena Natural E vem com o marrom Tá? Aqui, ó Dando a sombra Por baixo Do sapatinho Tá? Dá sombra Por baixo do sapatinho E tal A menina me falou ali Aquela coisa linda, né? Que eu tenho dois minutos Então eu paro com o tronco E eu vou para o olho Porque o olho As meninas têm Muita, muita dificuldade E eu sempre dou preferência Para ele Tá? Então, filha Ai, Toninha Mas não deu Compre o kit Tá? Compre o kit que dá Você vai ver tudo Quantas vezes você quiser A gente vem aqui, né, Ritinha? Para a gente demonstrar Para a gente conversar Para a gente falar Dá uma dica, né? De todas as vantagens Que é você adquirir esse kit É por isso que eu falo tanto E eu penso assim Nós estamos Muita gente fala da crise Da crise Mas se você fizer Os panos de copa Só de pintar os que você Recebe no kit Você praticamente Já praticamente não Você já paga o kit Paga Com a mão nas costas Você fez Pintou Vendeu Já está pagando o kit Já está pagando Ainda vai sobrar tinta Vai sobrar o DVD Para você ver quantas vezes quiser Rita, vou te contar um babado Diga A gente O último Que estou fazendo o olhinho aqui Vou contar Eu paguei Um notebook Menina Eu comprei um notebook novo Para mim Que o meu já tinha dado galho Eu comprei Eu paguei com encomenda Esse mês eu paguei A última parcela E você vê assim Vai fazendo Vai juntando Tudo na vida É priorizar também Entendeu? Não adianta fazer encomenda E ir lá na loja Comprar um monte de roupa Você tem que priorizar Primeiro você paga o kit O lucrim Depois você vai na loja E compra a roupa Tá? Eu estou dando uma olhadinha Aqui na tua apostila Está muito chamada Inclusive A porquinha está aqui Opa A porquinha está aqui A porquinha Francielle Tem todos os esquemas Inclusive Deixa eu mostrar Uma coisa que tem Nessa apostila Que eu achei muito legal Enquanto você prepara A próxima tinta É que Na semaninha Olha só Ela coloca O nome das cores Que você Pode pintar Usando aí A técnica de luz e sombra Do jeitinho que ela ensinou Está vendo? Em volta Tem todas as cores Gente É muito fácil Aí você vai pintar Tudo isso aqui Tudo isso aqui Opa Assim fica melhor Olha lá a Joaninha Joaninha que a Jo pintou Não, não é não É bem parecida É parecida Mas a técnica é sua Com certeza Aí a Joaninha Essa é sua Que charme Gente Então aqui A gente já pegou O pretinho Você preenche com o preto A parte de dentro Do olhinho Tá? Dilui Bem Com o pincelzinho Coloca lá no lugar E vem aqui Fazendo o contorno Do olhinho Tá? Pega Quanto mais É diluidinha A tinta Melhor Ó E faz Aí assim A gente trabalha Com o olhinho Sempre a dica Pessoal Dilui a tintinha Pincelzinho Em ótimas condições Que já vem Que já vem no kitzinho Daí você nem Precisa preocupar Né? E poder fazer o seu contorno Cuidado também Pra não Enfiar o dedo No preto E fazer Ó o dedo dela Todo preto Mas olha Isso não está no DVD Sujar o dedo Não faz parte Viu? Sabe o que você vai encontrar Nesse DVD Que a gente está falando? As aulas Com todas as dicas E a Taninha Ávila Ensina você a fazer Cinco pinturas Que você pode multiplicar Aí as suas peças Usando cores diferentes O importante é você Aprender a técnica E é claro Que além do DVD A vitrine do artesanato Sempre prepara Uma apostila Com todas as dicas Orientações Material E não falta nada Nesse kit Olha só Aprendeu? Viu lá No DVD Pegou a apostila Recebeu cinco riscos extras Então pra você pintar Mais ainda Que é essa semaninha Além disso Os riscos Vêm com todas as dicas Onde você coloca a luz Onde você coloca a sombra E as tintas É claro Não pode faltar E a vitrine do artesanato Prepara pra você As tintas Com as Como as Que a Taninha usa No dia a dia dela Pra fazer essas pinturas Então ela garante aí A qualidade E olha só Você ainda recebe Os quatro panos Em algodão Pra você já começar A pintar E além dos quatro panos Vem também Uma eco bag Em algodão cru Os quatro pincéis Nos tamanhos Que você precisa Pra fazer assombreado Traços E etc Um papel carbono Vermelho E ainda Uma entretela E um pano estampado Pra você fazer aí Os seus acabamentos Nos panos de copa Então não perca tempo Ligue agora 0800-205-300 Ou pela loja virtual Mais fácil ainda Vitrine do artesanato .com.br Ligou Pediu Recebe mais Cinco panos de copa Pra você pintar aí A semaninha Ou outras Que você Quer pintar Vender Ganhar dinheiro Então você paga o kit E continua pintando Trabalhando E ó Vale a pena Taninha Valeu minha querida Uma beijoca Ó Nem vou falar nada Espero que ela esteja Rapidamente aqui conosco Tá Pode deixar que eu volto Viu? Sim senhora E traz a cueca da sorte Com certeza Um beijo Até o próximo Arte Brasil Viu?